Fala aí galera, quem tá falando é o Leo nesse vídeo, hoje trazendo pra vocês algumas dicas do Dragon Ball Zerokan Battle Dessa vez o pessoal pra gente tá comentando sobre as esferas do Porunga, o que deve ser feito pra estar adquirindo cada uma delas E além disso eu quero apresentar a vocês essa nova aquisição que eu fiz, esse microfone Uma peça que eu comprei pra estar contribuindo e melhorando com a qualidade dos vídeos Decidi dar um passo adiante e claro, a qualidade, a diferença é muito grande em relação a um headset Principalmente ao que eu tava utilizando Depois eu vou fazer um vídeo exatamente sobre ele, explicando tudo e comentando sobre esse microfone Mas só pra mostrar aqui pra vocês, ele é um HyperX, tá? Um modelo quadcast, então esse daqui E agora sim vocês vão me ouvir melhor Então é um microfone aí show de bola, tá? Ele é até recente aqui no mercado brasileiro E veio aí já pra bater de frente com outros modelos, né? Da mesma linha, do mesmo estilo Então com certeza vai me ajudar aí demais E a qualidade com certeza vai melhorar também bastante Ele chega a ter também um visual bem agressivão Com muitos produtos da linha gamer, né? Então é muito controverso, a gente que gosta, a gente que não gosta Mas fica aqui vermelhão, né? Indicando que ele tá ligado, que tá funcionando Mas em alguns momentos parece até que ele espanta mosquito, tá ligado? Mas enfim, a qualidade dele é impecável E isso que interessa Então se quiser, comente aí sobre a qualidade Você achou uma grande diferença, né? E claro que todo equipamento novo, né? A gente vai aos pouquinhos pegando o jeito, né? Vai pegando a manha, né? E aí conseguimos configurar aí bacana, né? Conforme for utilizando Beleza? Mas agora sobre o vídeo em si, né? O assunto principal aí que o pessoal tava bem em dúvida Em relação às esferas do Porunga O que tem que fazer, né? Como é que funciona e tudo Então já passamos, né? Alguns dias, algumas já foram liberadas Porém ainda tem outras que vão estar sendo disponibilizadas na sequência Então, pra utilizar esse vídeo, né? Pra utilizar esse vídeo e tá ajudando na compreensão Tô utilizando essa imagem aqui, tá? Esse gráfico Que foi feito aí pelo meu amigo Daniel Aí do grupo do Docambeiro Brasil No Facebook Então, dessa forma aqui fica muito simples, né? Muito fácil de tá entendendo, né? Não tem margem pra erro Nem nada Então, começando aqui Pela primeira esfera É muito simples Até comentei aí no vídeo, né? Da celebração Que basta você utilizar um ticket, né? Da celebração do Okan Tenkyu Pra tocar pra um personagem Então, você vai lá no Nova Shop Pega um personagem E aí você já libera essa primeira esfera Lembrando que os tickets Você consegue um aí pelo login Então, pelo menos um ticket você vai ter Durante a celebração Tem outro pela missão, tá? E mais dois Por conta dos desejos que o Porunga Vai estar realizando Então, a gente vai comentar sobre isso Aí na sequência também do vídeo Então, a primeira esfera é exatamente isso Só você ir lá, pegar um ticket E trocar por um personagem Seja lá qual for Da sua escolha A segunda esfera É uma questão é de jogar Tá? Uma consequência Então, você gastando 77 de estamina Vai estar liberando essa segunda esfera Então, não precisa nem saber O que vai O que precisa ser feito, né? Então, é só você ir jogando E já vai estar liberando Muitos aí devem ter liberado Mesmo que sem a intenção Então, essa daí é bem tranquila também A terceira esfera É você concluir o estágio O primeiro estágio Do evento Aí do Vegeta Copia Tá? Tanto no normal Ou no Z-Hard Não importa a dificuldade Então, também pode ser No meu caso Foi até uma consequência Nem tinha visto Qual era a missão E eu fui lá fazer, né? Só pra concluir A primeira vez mesmo E aí já consegui Essa terceira esfera Aí do Porunga Então, o estágio 1 Tá? Do evento História e event Aí do Vegeta Copia Só você concluir E já libera Essa esfera E um outro ponto também Que é importante A gente destacar São os dias Que liberam as esferas Às vezes tem uma galera Que quer dar uma desperta Aí, né? Sabe quais são Os objetivos E quer fazer tudo de uma vez Porém, não tem como, né? Porque cada uma Tem um dia Aí pra ser liberada Então, se você pegar Do primeiro dia da celebração Até mesmo agora Você não consegue fazer todas Porque algumas Ainda vão ser disponibilizadas Como a gente está vendo aqui Pelas datas Então Cada uma libera Aí num dia No horário Aí do login Então, quando vira O dia no jogo Já libera O desafio Aí pra essa esfera Então Você tem que respeitar Essa limitação Pra estar conseguindo Cada uma Por dia Após A última Que é do dia 17 Aí você pode fazer tudo De uma vez De repente você ficou sem jogar Ou deixou umas duas ou três Sem fazer E aí você pode fazer Tudo na sequência Mas por enquanto Tem que esperar O dia de cada uma Então Passando aqui agora Pra quarta Esfera do dragão Nós precisamos Aí só Abrir O Scouter Em qualquer banner Então ali onde você Identifica os cards Principais daquele banner Os cards Feature Então é só você clicar Ali no No botãozinho E aí vai estar Liberando Essa quarta Esfera Aí do Porunga É E a quinta É você concluir o estágio Usando o item de suporte Sem zubim Então Seja lá qual for o estágio Só você Puxar aí uma sem zubim Durante a batalha E ao final Você vai estar recebendo Essa quinta Esfera Aí do Porunga E agora Passando pra sexta E penúltima Basta você coletar Sete Orbs de Ki Em uma batalha E concluir esse estágio Então De repente É válido você levar Um item Do Poal Um item de mudança De orbs Pra facilitar Ou talvez um card Que tenha Essa habilidade Mudança de orbs Pra você conseguir Tá Fazendo essa missão Então Pelo menos Sete orbs A GL Você precisa estar coletando Em qualquer evento Tá Excluindo Extremes e Battle Então Basta ser Event de história Blocking Event Enfim Qualquer coisa Menos Um Extremes e Battle Tá certo Então É bem simples Aí também Se você não conseguir De primeira Puxa um item Que mude os orbs E aí Fica tranquilo E a última esfera Basta você Clicar no banner Especial Na tela inicial Sempre a galera Se confunde Mas é muito simples Na tela inicial Fica passando um monte De coisa Ali embaixo Um monte de banner Fica passando Fica passando Sumo Evento E não sei o que Anúncios Então Você vai arrastar Até o final E vai clicar Ali no banner Especial Dessa celebração Talvez Tem alguma mensagem Como está escrito aqui Ou tem algum Icone Da esfera Então vai ser Algo bem diferente É só você clicar ali E vai estar liberando ela E aí com isso Teremos todas As sete esferas Do Porunga E podemos estar Invocando ele Para pedir Alguns desejos Então a gente vai comentar Sobre o que ele Pode estar oferecendo Nenhuma novidade Assim como teve Em outras vezes Mas se você não Jogou em uma celebração Que tinha um Porunga Ou não se lembra A gente vai estar falando Aqui agora É isso aqui então Meus amigos Esses são os desejos Que o Porunga Pode estar realizando Então começando Aqui pelos Gift Cards Que eles estão chamando Os tickets Para você trocar Pelos personagens No Babashop Então ele te oferece Dois Então com isso Você fica com Um da missão Um do bônus de login E mais dois Dos desejos Do Porunga Totalizando Quatro tickets Quatro personagens Quatro cards Que você pode Estar adquirindo Ali no Babashop Também O desejo De Grankai Então ele te dá Três Grankai De cada tipo Também os orbs Então os orbs De todos os tipos De todos os tamanhos Também Estátuas Estátuas Do Miss Satã Caso você precise De um pouco de zene Medalhas Então medalhas De Awaken E itens de treino Também E locais de treino Então desejo Aí bem bacana Dependendo da sua necessidade E temos também Os tesouros Ele oferece Uma quantidade Muito grande De incredible gems E por fim Os itens De suporte Então Tem uma seleção De itens de suporte Que ele pode Estar te oferecendo Incluindo Item do Luiz Do Icarus Do Icarus Não sei se tem aqui Mas Luiz Da Princesa Do Android Do Ghost Tush Então Alguns itens São legais Para alguns eventos Mais complicados Então São esses Os desejos Que o Porunga Pode estar realizando Você pode escolher Três deles No meu caso Eu vou aqui Com os três primeiros Os Tickets Os Kais E também Os Orbs Estátuas Eu acho que É o mais sem graça Porque você consegue Estátuas Facilmente Em Aximus Battle E também Em Missões Em Login Então Sempre tem Alguma estatuazinha Para você estar recebendo Estátua de platina De ouro O que for As medalhas Dependendo É até interessante Já fiz esse desejo Há bastante tempo Em outras Celebrações Então Já me manteve Num valor Bacana De medalhas E também Com Com o tempo de jogo Você comprando Babashop Fazendo os eventos Você vai adquirindo Bastante Os Tesouros Sinceramente Eu acho um dos piores Também Assim como as estátuas Porque Você consegue Farmando Nas Quests Esse tesouro E também Não é nenhuma Grande urgência A não ser que você Esteja começando agora Então Eu acho que É queimar Uma escolha Com esse daqui Item de suporte Até válido Porque as vezes Você não consegue Estar farmando Não tem tantas opções Então Dependendo da situação De cada um Pode ser interessante Mas pra mim Eu vou com os três Firmenos aqui A questão dos tickets É obrigatório A não ser que você Queira desperdiçar Essa chance Então Vai ser Certo De você estar Pedindo esse desejo E aí Os Grandkais Sempre ajudam Sempre tem um Carizinho aqui Outro ali Que precisa aumentar O super ataque Ou completar O super ataque Então já vem Pra ajudar E os orbs São sempre necessários Né pessoal Então Não importa a quantidade É sempre bom Você ter Aí à disposição Beleza Então São esses Os desejos Aí que o Porunga Pode estar realizando E aqui também As missões Pra você estar Conseguindo Essas esferas Beleza Então é bem simples Alguns São questão De jogar mesmo Como eu falei Essa de estamina Do evento Do Vegeta Da Senzu Bin Também Às vezes Você está Num perigo Pra você recuperar Um pouco de vida E aí Utiliza esse item E acaba Já concluindo Essa missão E aí Os outros Tem que ficar Mais atentos Na questão Dos orbs E o último Aí do Do banner especial Pra você Estar liberando A esfera Restante Então Cada um Vai liberando Diariamente Então nós temos Aqui essa Já liberada Junto com todas As outras E aí No dia 16 E no dia 17 Vai estar liberando As seguintes Então Fique ligado aí Pra não se confundir De repente Queria fazer tudo De uma vez E não poder Porque tem essa Alimentação Tem o dia certo Pra cada uma Tá bom Mas por esse vídeo Só Espero aí Ter ajudado Em relação Esses Desejos Aí As esferas Também do Porunga Essas missões Então O pessoal Às vezes fica Com bastante dúvida Do que deve ser feito Então com isso A gente pode Estar solucionando Já esse problema E sanando Essa dúvida Tá bom Mas por esse vídeo Só Vou pensando por aqui Espero ter ajudado Espero também Que vocês tenham gostado Dessa nova aquisição Dessa melhora De qualidade Então Como eu falei Deixe aí seu comentário Se realmente notou Alguma diferença Muito clara Em relação ao microfone Do headset Que eu utilizava Anteriormente Tá bom Mais um Estão encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostarem Não se esqueça Aquele gostei E se inscrever Se não for inscrito No canal Então Eu vou ficando por aqui Falou E até a próxima